O Senhor vos abençoe e vos guarde. O nome de batismo é pouco conhecido, Inácio Berri. Veio ao mundo em um domingo, dia 13 de julho de 1924. Nasceu em Rodeio, Santa Catarina, quando o município era uma pequena vila rural formada por imigrantes italianos. Inácio era o décimo de 11 filhos do casal Félix e Melânia Berri. Começou seus estudos no Seminário de Rio Negro, no Paraná, aos 11 anos. Aos 19, tornou-se noviço em sua cidade natal. Ingressou na Ordem dos Frades Menores em dezembro de 1943. Estudou filosofia em Curitiba e teologia em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Fez a profissão solene no dia 21 de dezembro de 1947. E foi ordenado sacerdote no dia 25 de julho de 1950. Durante o período de formação, os estudantes escolhiam um novo nome. O dele foi Policarpo, que significa o que frutifica várias vezes, que tem ou que produz muitos frutos. Em 1956, com 32 anos de idade, ele chegou a Pato Branco, onde permaneceu por 64 anos. A cidade era de madeira, não havia nenhuma casa de material. Havia muita poeira no verão, quando havia seca, né? E muita lama quando chovia. De modo que, às vezes, quando a gente passava lá em General Carneiro, no horizonte lá, às vezes tinha 200 caminhões de madeira parados, tinha que ficar, às vezes, 4, 5, 6 dias, né? E quando a gente ia visitar as capelas, a gente também ficava com lama, assim, até a barriga, né? Quando o Policarpo chegou a Pato Branco, a região sudoeste vivia um dos movimentos mais importantes da sua colonização, a Revolta dos Poceiros. Naquela época, o rádio era o único meio de comunicação entre os colonos. Era através dele que os agricultores se organizavam contra as companhias, que pretendiam expulsá-los das suas terras. Tudo passava pela, então, Rádio Colmeia. Frei Policarpo compreendeu a importância quando chegou à cidade, e trabalhou muito para que a província adquirisse o veículo de comunicação, o que aconteceu no dia 4 de outubro de 1957. Foi ele o grande idealizador da Fundação Selinalta, criada em 1979, o maior grupo de comunicação sob a coordenação franciscana no Brasil. A fundação é composta pelas Rádios Selinalta M, Rádio Movimento FM e TV Sudoeste. Como o Otávio Rottili e o Francisco Nuberto Bonner, que eram os donos da Rádio Colmeia, tinham interesse de vender, nós manifestamos o desejo. Então, um dia, encontrando com o padre provincial, ele disse que daria licença de comprar, desde que cuidássemos para não comprometer a província com dívidas. Assim, resolvemos comprar a rádio, era só de 250 watts. Mas ia longe, pegava até Santa Catarina naquela época. Policarpo acompanhou de perto a construção da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo e participou ativamente do desenvolvimento de dezenas de comunidades rurais de Pato Branco. Como homenagem pelos serviços prestados à comunidade, em 1983, Frei Policarpo recebeu o título de cidadão honorário de Pato Branco. Em 2006, recebeu o título de cidadão honorário do Paraná, durante sessão extraordinária descentralizada da Assembleia Legislativa, realizada em Pato Branco. A mais recente foi a comenda Ordem Estadual do Pinheiro, a mais alta honraria concedida a cidadãos que contribuíram com o desenvolvimento do Estado. Em 2020, os seus 70 anos de sacerdócio foram celebrados com uma missa, realizada na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. Por conta da pandemia da Covid-19, apenas com a presença de sacerdotes. O ministro da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil fez questão de participar. Policarpo, ele deixa um legado muito importante para todos nós, dessa entrega e de ter uma visão muito positiva de futuro, por isso ele sempre está ainda falando de coisas que vão progredir, que vão melhorar. E eu acho que essa foi a tônica de toda a sua vida, do seu serviço aqui nessa região. Entre os últimos registros de Frei Policarpo, este em que foram celebrados os seus 96 anos. Como de costume, ele demonstrou a sua gratidão a todos. Quero agradecer a todos, também, em modo especial, nossos cofrades, né, e todos aqueles que fazem parte das nossas comunicações. Agradecer por atividade maravilhosa que estão realizando, e são trabalhos às vezes incansáveis, mas com toda coragem são executados. Eu agradeço a Deus pelos meus 96 anos, e que agradeço também a todos vocês que participam daquilo que nós iniciamos, e desejamos que sejam sempre mais bem-sucedidos, e continuem sempre firmes nas comunicações, desejando que continuemos a melhorar cada vez mais os nossos sistemas, e que sejamos também evangelizadores de primeira categoria. E é morrendo, que se vive, para a vida eterna. Do dia 3 para o dia 4, Francisco de Assis faz sua passagem, parte deste mundo para a casa de Deus. Nesta noite, do dia 3 para o dia 4, o Frei Policarpo também fez sua passagem para a casa de Deus, junto ao dia de São Francisco. Manhã ele estaria conosco, quando celebrando a festa de São Francisco, e de manhã cedinho fomos tirar o da cama, tinha recém falecido. Frei Policarpo faleceu de causas naturais na madrugada do dia 4 de outubro de 2020, exatamente no dia de São Francisco de Assis. Eu penso que isso é bastante emblemático, o modo de Deus nos dizer que ele reconhece a fidelidade do Frei Policarpo ao carisma de São Francisco, como ele conseguiu encarnar esse sonho vivido por Francisco. Quando entrei no quarto e vi ele, eu falei, Policarpo, bonito, né? Você escolheu o melhor dia, né, Policarpo? Você escolheu o melhor dia. E foi o melhor dia, com certeza. São Francisco lá no céu está fazendo festa, junto com um grande filho, e está fazendo festa junto com Deus, porque o Policarpo experimentava isso todo dia. Isso nos deixa ainda mais tocados e comovidos. São Francisco chama a morte de irmã, bem-vinda seja a irmã morte, e diz São Francisco, felizes aqueles e aquelas que ela encontrar realizando a sua vontade. A irmã morte encontrou o Frei Policarpo realizando a vontade de Deus. Que ele possa celebrar, então, a vida, a festa eterna, junto de Deus e continue intercedendo por nós. A coincidência poderá ser para os céticos, mas para os homens de fé, como foi o Frei Policarpo, não é nenhuma coincidência. É um fato, é um sinal, é um sinal das maravilhas de Deus, que Deus é capaz de operar nas pessoas. Ouvimos aqui o Evangelho das Bem-Aventuranças. Quando alguém vive as Bem-Aventuranças, de fato, ele recebe prêmios. E esses prêmios o Frei recebeu ontem. Ou seja, morreu no dia de São Francisco de Assis, nas primeiras horas do domingo, dia da ressurreição, no dia em que o Papa foi para Assis para proclamar e assinar a encíclica sobre todos sejam irmãos, isso não é coincidência. Isso é obra maravilhosa, teológica, de fé. Os fatos que aconteceram ontem não foram fatos, assim, diríamos matemáticos e de coincidências ou uma lógica. Foram fatos teológicos, de fé. E, acima de tudo, de um presente que ele recebeu de Deus, porque ele viveu o seguimento de Jesus como um abnegado Frei franciscano. A busca pelo Frei Policarpo, assim, sempre foi muito forte. O fato de ele ter ficado muito tempo aqui e ele ser um sinal, assim, muito visível desse cuidado amoroso de Deus, né, no seu jeito fiel no dia a dia, nas tantas atividades. Em reconhecimento às suas obras e à sua importância junto à comunidade patobranquense, o Conselho Paroquial decidiu prestar uma última homenagem. Frei Policarpo foi sepultado dentro da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, que ajudou a construir, local onde celebrou por milhares de vezes a vida. Nós faremos o sepultamento do Frei aqui no nosso lado esquerdo da Igreja, onde tem esses vasos de flores. O túmulo do Frei. A história franciscana aqui, a história desta Igreja, se confunde com a história do Frei Policarpo. E há histórias que se fundem na construção do Reino de Deus. O Frei Policarpo continua sendo um sinal que aponta para Deus. Eram cem ovelhas que o pastor possuía, Eram cem ovelhas que o pastor levou. Sucedeu uma tarde que ao contá-las todas, lhe faltava uma, lhe faltava uma, e triste chorou. Às noventa e nove deixou no aprisco, E pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou perdida, tremendo de frio, Curou suas feridas, Apôs em seus ombros, E ao redil voltou.